Mais uma Semana Fala Dantas e nessa aqui a gente vai testar várias receitas caseiras da internet pra cabelo, corpo, faz crescer, tira estria, clareia olheiras, enfim tudo que vocês sempre me perguntam a gente vai testar essa semana aqui no canal Se você não sabe, todo mês aqui no canal tem a Semana Fala Dantas que é uma semana de vídeos seguidos com o tema e dessa vez vai ser receitas caseiras da internet Nesse vídeo aqui eu vou testar uma receita caseira de shampoo feita em casa que promete crescer o cabelo, dar volume e engrossar os fios Se você quer ver se isso realmente funciona, já se inscreve no canal agora pra não perder os próximos vídeos E se você gosta de receita caseira e quer saber se presta mesmo já deixa o like no começo do vídeo pro YouTube entender que você quer ver mais vídeos aqui do canal Na receita original é só pra dar volume ao cabelo mas eu incrementei um pouco mais a receita pra estimular o crescimento também é super fácil, baratinho de fazer e com ingredientes que provavelmente você tem em casa ou se você não tiver o específico, faça adaptações como eu fiz A receita original leva a gelatina que é ela que promete engrossar o fio e dar volume porque ela tem colágeno na composição Como eu não tinha gelatina encolou em casa eu utilizei o colágeno mesmo que eu já tinha em casa pra fazer a receita e deu certo igualzinho Então se não tiver gelatina, usa o colágeno ou vice-versa Segundo as pesquisas que eu fiz, a gelatina ela tem um tamanho de partícula muito grande pra penetrar o fio, então o efeito que ela dá é superficial é visual, é até a próxima lavagem então pode ser que no seu cabelo dê mais efeito ou menos efeito porém o efeito realmente acontece com as dicas que eu vou lhe dar nesse vídeo aqui Se você quer que o shampoo também estimule o crescimento adicione uma ampola de bomba de vitaminas, essa de Skaff mas também pode ser a de vitamina A, que também a gente utiliza no crescimento eu coloquei na embalagem que era de demaquilante mesmo, ela veio tudo certinho mas você pode utilizar uma embalagem de shampoo e o carro-chefe dessa receita é o colágeno ele vai proporcionar mais brilho, mais definição aos cachos ele recupera os fios, ele cria um filme protetor no cabelo evitando mais agressões e ele é muito reconstrutor então pra quem faz cronograma capilar esse shampoo é utilizado na etapa de reconstrução capilar se você quiser, você também pode utilizar alecrim nessa receita pra estimular ainda mais o crescimento tirar caspa, evitar que acumule sujeira no couro cabeludo e estimular o crescimento do fio porque o alecrim ativa a circulação do couro cabeludo e auxilia muito no crescimento mais forte do cabelo e aí você vai utilizar shampoo ou coax ou um pouco dos dois depende da técnica que você usa pra lavar o cabelo se é no pool ou no pool ou nenhuma das duas essa receita serve pra qualquer tipo de cabelo você vai usar uma ou duas vezes na semana sempre massageando bem o cabelo e o couro cabeludo pra limpar muito bem eu já falei sobre isso no vídeo de por que o seu cabelo não cresce eu vou linkar ele aqui pra vocês que eu explico vários erros que com certeza você comete na lavagem do seu cabelo se o vídeo for útil pra você por favor compartilhe pra mim é muito importante o seu compartilhamento e não esqueça do like pro YouTube entender que esse vídeo deve ser enviado pra todo mundo beijo e até amanhã 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 Obrigado.